O encontro reuniu profissionais da saúde das mais diversas especialidades e discutiu o panorama das doações de órgãos e tecidos no estado de Sergipe. Sergipe é o menor estado da federação, mas é o estado onde a gente consegue identificar o maior número de potenciais doadores do Norte e Nordeste. No entanto, quando a gente fala em doação efetiva, nós somos um dos últimos estados em relação à doação efetiva. Doação efetiva é aquela que a família autoriza e os órgãos são captados. Então a gente precisa da participação de todo o segmento da sociedade em relação à sensibilização, à conscientização sobre a importância da doação de órgãos. Porque o que a gente vem falando é que qualquer pessoa pode precisar de um transplante, do mesmo jeito que qualquer pessoa pode ser doador. De acordo com o coordenador de transplantes de Sergipe, em 2016 foram realizadas 141 doações de córneas. Em 2017, de janeiro até o momento, foram realizadas 112 doações. Existem diferenças nas duas modalidades, seja para doação de órgãos ou tecidos. Geralmente, é um ente querido que você tem na família que está precisando do transplante, aí você doa um rim, porque a gente tem dois, dá um pedaço do fígado, do pulmão, órgãos que se regeneram. No caso do doado cadáver, a gente sabe que aquele órgão, aquela pessoa vai se decompor, porque já é um paciente em óbito. Então a gente solicita a família, se a família autorizar, a gente faz a captação, vários órgãos são doados a partir daquela doação e beneficia várias pessoas. A previsão é que o estado de Sergipe volte a fazer transplante de rins. Para isso, o hospital universitário já está se preparando. Brevemente estaremos realizando transplante, tanto de tecidos como de órgãos, principalmente transplante renal, que já era feito em rede privada, mesmo pelo SUS, mas pela rede privada. Nós faremos totalmente em rede pública, aqui no HU. Estamos preparando com a inauguração do anexo, brevemente estaremos realizando.